0, perseguição ao Lancer Vermelho, estrada Pedro Rosé, roletando estrada Pedro Rosé, subiu, não, continuou roletando estrada Pedro Rosé, está na praça, estrada do colégio, virou sentido hospital antigo, está na garagem, voltou para a estrada do colégio, continua estrada do colégio, Pedro Rosé, entrou roletando becos na Pedro Rosé, roletando becos da prata, antigo banco, caiu na estrada do colégio, ali entrou becos novamente, está nos becos atrás da muneja, antiga concessionária, perca divisão, aqui atrás, vai filho, parou, parou filho, vai, modula, modula, mesmo aqui, está na construção, atrás daqui da concessionária, sentido, sentido estacionamento, vinto, virou, o Itapera, sentido entrada do colégio, aqui na proximidade da praça, correto, mesmo aí, segue, sentido antigo hospital, vinto, segue em direção a 27º, correto, proximidade daqui da praça, proximidade daqui da farmácia, avenida Bairro Pina, voltou, dentro da parte da farmácia, direção agora a farmácia, correto, a estrada do colégio, quebrando aqui o beco aqui do lado da farmácia, direção aqui, avenida Galvani, voltando em direção aqui a farmácia, correto, segue aqui, avenida Galvani, segue o reto, direção a muneja, virou na, na construção antiga, fez o beco aqui da construção antiga, atrás da construção antiga, correto, voltou, direção a muneja, vai subindo, minto, é, estacionamento atrás do, da praça, correto, sério, ele entrou o beco aí da praça aí, correto, vai sair no 27º, tá roletando no 27º, tá no 27º, tá no 27º, tá no, tá no beco, ó, nossa, não sou, não sou, correto, sério, está atrás do 27º, virou à esquerda, vai sentido, perinha, correto, virou à esquerda novamente, vai sair ao lado da perinha, vai sair o 27º aí, vai sair o 27º de novo, subiu, no sentido rua Ana Frank, tá ao lado do 27º aqui, vai cair no sentido praça novamente, entrou aí, entre becos, Marte do Serking Vai cair sentido Sentido rodoviária antiga, correto? Está passando ao lado da feira Entrou o peco da feira aí, correto? Atrás da roda da feira, correto? Rua Flaminha Passamos novamente na antiga rodoviária Entrou na antiga rodoviária aí, correto? Olhando por dentro da antiga rodoviária Cai no sentido 27 aí novamente Vai cair aqui na frente Esse becos aí novamente Vai, meteu, meteu Mesmo aí, segue aqui do lado da farmácia, correto? E em direção à praça Correto, entrou o peco da praça novamente aí Vai cair sentido concessionário Passando atrás da harmonia aí, beco da harmonia Vai cair construção, correto? Isso Virou, direita novamente vai voltar o peco aí, correto? Voltou, retornou o peco aí, sentido praça Caindo sentido garagem da praça Entrou garagem praça aí, correto? Vai, parou, 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 mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, vai, mão na cabeça Algema, 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 algema Boa Tira o carro da rua, tira da rua, bota a calçada Vai lá puxando lá, não tá voltando ainda porque Vai lá praça aí, irmão, não quero papo não Quero papo de Deus, quero papo de... Tá abusadão, hein Tá abusado não Não é, correto, vamos tá retomando no juramento Foi nois, irmão O motocicleta desceu aqui, Z1000 verde, correto? Preto no juramento Para, para Beleza, beleza, beleza Tô vendo, tô vendo, tô vendo Beleza, a gente sabe, a gente sabe, a gente sabe A gente sabe Informou aí, BMW preta, atirando no juramento aí, correto? Apoio, prioridade Atirou pra você, torteou ali na frente do juramento, correto? Foi trabalho Vai, 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 bora, bora, bora Informe aí, setor bravo tá deslocando Qual localidade do... do policial ferido, você era? Setor bravo tá deslocando, informe Setor bravo tá deslocando com brevidade, correto, Z1000? Qual localidade, se possível? Juramento Vou marcar aí pro senhor Ah, só seguir os GPS Juramento, correto? O policial não tá baleado não Foi... A gente tomou tiro, mas tá todo mundo bem Correto, só sai da localidade aí Só pra não... Dar a mesma coisa aí, correto? Ai, que ideia é essa de fazer ponto base no juramento? É... Ideia de gerir Setor já conseguiu se evadir da localidade aí? O cidadão da motocicleta aí informou que uma BMW preta tá dando tiro na comunidade, correto? Tá, tá na comunidade ainda, setor Correto, setor Por gentileza, se evade um pouco da localidade, correto, do juramento Fala que pode incursionar Mesmo que tá correndo por trás Pode incursionar, pode incursionar A gente vai subir por trás, forma Setor Brava vai tá chegando por trás, correto, Z1000? Vai dar a viatura aí, sai com a viatura aí, sai com a viatura aí que o Echo tá dando apoio Vai, vai, vai dar apoio ali, porra Pode subir, pode subir, setor Calma, 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 não sobe, não sobe, não sobe Tô bravo, tá subindo por trás Correto, setor, é que foi alvejada aí, correto Os colegas aqui tão bem Sobe a viatura aqui Foi alvejada aí Correto, setor tenta se abrigar aí Correto, setor Como a polícia subindo o morro Por trás sim Negativo, a gente tá trocando tiro na frente aqui, correto? Se for por trás, tem o setor Brava, correto? Correto, se possível fazer um cerco neles aí Na entrada da favela é polícia? Zero, pré-informes, tem policial na entrada e vindo por trás, correto? Correto, tem alguém botando a cara na entrada aí, a gente não sabe se é polícia Correto, na entrada não é polícia, correto? Todos os policiais que tão vindo pelo jogamento estão no posto aqui e atrás da conveniência O único setor que tá indo por trás é se eu tô bravo, correto? Correto Caraca, a calçada me quebrou Vai com cautela que eles tão vindo, está indo lá Droparam o negócio deles Olha os prefixos que estão pelo julgamento aqui, economiza a munição aí na tira sua não Tem um cara caído ali Desce sem fazer barulho Dá pra gente tentar pegar eles por cima, anda não? Não Aí, aqui, aqui, aqui Vou subir no morro aqui, ó Não, não é pra subir no morro Vai, vai, vai Correção tá por trás já, próxima localidade, vamos cercar os elementos Correto, correto Estão em live, estão na rua, informa Aparentemente na rua, na curva, correto? Positivo Vamos ganhar devagar Correto, você tô bravo? Os meios se encontram na curva ali do início do julgamento, atrás da casinha, na direita de os senhores aí, correto? Positivo Positivo Tamo com o visual do elemento Vou ficar aqui, tá, coronel? Vem comigo, tá? Eu vou avançando, tu vem comigo Correto, quer que avance pela direita aqui, onde eu tô? Positivo Positivo Vai avançando, vai avançando Parece que ele foi por trás da casa, tá? Chega pra cá, coronel Cuidado em mim Um abatido Correto Ah, não Ah, não Peguei dois...